Estamos juntos aqui, nas mesmas vibrações, nessa vibe boa, pra cima, alto astral, junto com você. Inicia numa semana, inicia num dia, sempre com otimismo. Confia em dias melhores, confia em dias melhores, confia em Deus. E você tem que trabalhar muito essa sua mente. Tudo tá dentro da sua cabeça aí, foi guardada através de imagens, de experiências. Esses moldes, esses modelos mentais é que faz o que você é nas suas ações, no seu instinto. Nas suas intuições. Então, pegue modelos de pessoas que você queira como referência, modelo mental e trabalhe. Como você tem a senha, que você precisa guardar, bancária, senha, número, CPF, identidade, endereço, nome, tudo. Tá já de longo prazo, que você coloque no longo prazo gravações positivas e modelos de pessoas. Na sua atividade que você quer executar, pra ser melhor, faça sempre um ensaio mental, visualizando esse modelo. E se aperfeiçoando cada vez mais, praticando um pouco cada dia a repetição dentro da cabeça, que é esse modelo mental. Observe mais esse modelo externo, que é o importante pra você. Traga pra dentro de você e pratique constantemente a ferramenta da repetição, que é gratuita. A repetição é a mãe do aprendizado, é a mãe da evolução. Cada dia, um novo dia, cada hora, uma nova hora. E de novo e de novo é que faz com que você se consolide. O muro não nasce pronto, é feito tijolo por tijolo. Melhore-se um pouco a cada dia. Melhore-se hoje, dentro do seu possível, com o seu modelo mental, com a sua dedicação. Tamo juntos. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre. Deus faça um abraço, beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro. Dá meu like e inscreva-se no nosso canal. Tamo juntos. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.